Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje será um vídeo um pouquinho diferente do que geralmente eu posto aqui pra vocês, porque hoje eu vim compartilhar o meu primeiro bolo fake e também o meu primeiro topinho de bolo feito em biscuit. Eu ainda não trabalho nessa área, a área que eu trabalho é usar pliques de biscuit, e coisas relacionadas a isso, porém foi uma oportunidade que eu tive de fazer esse bolo por aniversário de um ano do meu sobrinho e saber quais eram os pontos que eu tinha mais dificuldade, porque eu nunca havia feito bichinhos manuais e nada tão manual dessa forma, então eu senti bastante dificuldade pra fazer esse bolo, então eu vim compartilhar tudo isso com vocês, porque eu achei que a minha dificuldade talvez possa ser a sua também, então eu vim mostrar todos os detalhes de como ficou o meu primeiro bolo. Se vocês acompanham os vídeos aqui do canal, vocês devem ter percebido que ficamos duas semanas sem vídeo aqui e isso foi devido ao fato de eu ter pegado Covid e depois pegado a gripe influenza e eu fiquei muito gripada a ponto de ficar totalmente sem voz e não conseguir gravar os vídeos aqui pra vocês. Porém agora eu já estou super bem e podemos retornar com os nossos vídeos. Queria muito agradecer todo o carinho que vocês tiveram comigo tanto aqui quanto lá no Instagram também, todas as mensagens de carinho. Queria deixar aqui o meu muito obrigada pra vocês, tá bom? Então vamos começar, vou dar um zoom primeiro pra mostrar todos os bichinhos de perto pra vocês poderem ver mais detalhes e também já queria pedir pra vocês deixar o like e também se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e ativar o sininho das notificações, porque essa semana eu vou postar pra vocês todo o passo a passo de como eu fiz esses bichinhos, porque eu deixei lá uma mensagem na comunidade aqui do YouTube perguntando se vocês queriam aprender como eu fiz os bichos, porque todos eles eu fiz manual sem o auxílio de molde e vocês votaram que sim pra que eu postasse aqui no canal. Então vai ter vídeos essa semana mostrando o passo a passo de cada um dos bichos desse bolo. Vou começar então dando um zoom aqui pra vocês, ó, vou começar aqui pela cobrinha, ó, vou mostrar aqui todos os detalhes da cobra, como que eu fiz, ó, aqui a carinha dela com os olhinhos, deixa eu focar pra vocês conseguirem ver e ficou assim a minha cobrinha. Aí aqui o meu segundo bichinho foi o macaco, olha como também ficou super fofinho e aqui na parte de cima que ficou o restante dos bichos. Aqui ficou o meu leão, aí aqui ficou o Ravizinho, né, que é o menininho, ó, aqui tá escrito safari do Ravi, aí eu decidi fazer aqui o Ravi junto com a vela de número 1, porque essa parte aqui, ó, é a parte que fica com essa base acrílica. Aqui no caso eu poderia ter feito todos os bichos em uma base menor acrílica, porém a montagem deles não iam dar muito certo. Então o que eu decidi fazer? Eu não passei muita cola nos bichinhos, porque a minha cunhada não vai usar esse bolo pra nada depois, como tem o nome do Ravi. Então o que ela vai fazer? Ela vai tirar os bichos aqui do bolo e vai usar eles pra decoração. Então eles estão bem molinhos aqui, eu vou colocar eles em uma base acrílica pra ela depois. Mas essa foi uma opção de topinho diferente que eu encontrei por conta do tamanho mesmo dos bichinhos, porque se vocês repararem, eles são bem grandões. Então eles não iam caber todos em uma base pequenininha dessa acrílica. Eu ia ter que colocar eles separados mesmo. Mas como a gente queria fazer assim a parte de cima do bolo bem cheia dos bichinhos, então foi dessa forma que a gente achou melhor. Aí aqui já tem o meu elefantinho, eu achei ele super fofo, o barrigudinho. E aqui atrás já tem a girafa. Eu vou mostrar pra vocês como que os bichinhos eles ficaram na parte de trás, que vocês conseguem também utilizar eles pra fazer lembrancinha, que dá super certo porque ele não ficou só a parte da frente e a parte de trás chapada como os apliques de biscuit. Ele ficou mesmo por inteiro, sabe? Em ter isso ali. Então a gente também consegue utilizar pra fazer as lembrancinhas. Então vou começar mostrando pra vocês agora quais foram as minhas assim, maior dificuldade de todas que eu achei pra fazer o bolo em si. Depois a gente fala dos bichinhos. Se vocês repararem aqui nas laterais do meu bolo, ó, aqui principalmente nessa parte ela ficou bem enrugada. Isso aconteceu por quê? Aqui na cidade onde eu moro é um lugar muito quente. Se vocês verem aqui também tem um rachadinho, ó, tá vendo? Aqui também, ó, não ficou perfeito. Mas principalmente essa parte do enrugado aqui foi o que me incomodou mais. Vou mostrar aqui na parte de trás pra vocês também, pra vocês verem que tem vários outros detalhes aqui, ó. A parte de trás ficou a pior parte assim dessa parte verde, se vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Olha como que ficou aqui dessa parte. Ó, tudo enrugado. Isso aqui aconteceu por quê? Vou contar pra vocês. Aqui na cidade onde eu moro é uma cidade muito, muito, muito quente. E eu não tenho um rolo grande. O rolo que eu uso é o rolinho maciço normal mesmo, que é esse aqui, que a gente abre massa. Então foi com isso aqui que eu trabalhei pra abrir a minha massa, porque era o que eu tinha. Eu não tinha nada maior pra conseguir abrir, então eu trabalhei com o que eu tinha mesmo. Porém, o que que aconteceu? Eu abri a massa, quando eu terminava de abrir, a parte que eu tinha começado a abrir no rolinho, ela já tava seca. Aí quando eu ia colocar em cima do bolo, ressecava e rachava. E começou rachar, rachar, rachar e eu tinha que pegar a massa e fazer esse processo de abrir todo de novo. Então eu fiz isso pelo menos umas 15 vezes pra conseguir fazer isso aqui e no final nada dava certo. Aí o que que eu fiz? Eu falei, eu preciso deixar pelo menos a parte da frente bonitinha, lisinha, que é a parte que vai aparecer nas fotos e a parte de trás, do que eu não consegui. Depois eu vou fazendo alguns remendinhos e vou passando cola, porque senão esse bolo ele não ia sair assim de primeira. Então essa foi a minha maior dificuldade, conseguir abrir a massa e encaixar no bolo, né? Nessa base de isopor. Porque as bases de isopor eu já comprei elas prontas desse tamanho aqui mesmo, eu só lixei as beiradinhas, né? Mas não tive dificuldade, não precisei cortar nada disso, porque eu já comprei elas prontas. A minha principal dificuldade mesmo foi conseguir colocar isso aqui sem rachar. Eu passei água, tentei de todas as formas, pesquisei várias coisas na internet e nada dava certo. Aí a parte de baixo, o que que eu decidi fazer? Em vez de tampar ela por inteiro, igual eu fiz aqui em cima e finalizar ali na parte de baixo, eu decidi colocar apenas na lateral. Então eu estiquei a massa assim de comprido e fui encaixando. Porém, essa daqui ela ressecou demais e olha o que que aconteceu. Aqui nas bordinhas ela acabou ficando uns buracos, tá vendo? Porque a massa ela encolheu demais, ó, e ela acabou ficando esburacada aqui bem no meu acabamento. Então eu precisei colocar essa fitinha aqui, mas mesmo assim não cobriu tudo. Então esse bolo aqui eu não teria condições de vender ele. Esse bolo aqui não tem como vender um bolo com todos esses defeitos. Então como isso aqui foi um bolo teste, pra eu conseguir fazer um bolo pra vender de verdade, eu preciso melhorar todos esses aspectos assim, porque não tem como uma pessoa me pagar e eu entregar um trabalho dessa forma aqui pra ela. aí aqui na parte de baixo, como eu disse pra vocês, é que a massa ela seca muito rápido. Então qual foi a minha alternativa pra não ficar assim como ficou na parte de cima? Eu decidi fazer esse desenho manual aqui como se fosse uma madeira. Aí o que eu fiz? Depois que eu terminei de cobrir toda a parte de baixo, eu vim com água na minha mão assim, umedeci a massa e fui fazendo todos os desenhos, tá? Aí eu umedeci um pedacinho e ia lá e fazia o desenho. Aí aqui eu decidi fazer em toda a parte, porque aqui também tinha ficado uns defeitinhos assim. Então eu não queria que ficasse assim como na parte de cima, porque me incomodou bastante isso de ficar tão enrugado. Então a única parte do verde que ficou assim aceitável mesmo foi a parte da frente, que eu consegui deixar mais lisinha, com menos defeitos e ainda assim aqui onde tava alguns defeitinhos, ó, eu cobri com as folhinhas pra tentar deixar assim o mais harmônico possível pra gente conseguir deixar bonito nas fotos e tudo mais. Então na parte de bolo, essa foi a minha principal dificuldade, não conseguir abrir a massa e colocar isso de uma forma agradável na minha base de isopor. Até se vocês tiverem alguma dica, eu aceito que vocês deixem aqui nos comentários, vai me ajudar muito pra uma próxima experiência, porque não sei o que eu posso fazer da próxima vez pra deixar isso aqui certinho. Então foi até por isso que eu nem gravei pra vocês como que eu fiz essa parte, porque como eu nunca tinha feito e como não ficou bom, não tem como eu vim aqui mostrar pra vocês algo que também não ficou legal. Então, mostrando aí pra vocês as dificuldades. Ó, aqui por exemplo, na parte da frente, se vocês verem, ó, tá vendo? Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem ver. Aqui a massa ressecou tanta, tanto, 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 que ó, tá vendo? Que já tinha alguns rachadinhos. Então se eu não tivesse feito essa parte de madeira, não teria ficado legal o meu bolo pra foto. Nem pra foto teria ficado legal. Então, achei que foi uma boa escolha eu ter feito essa parte de madeira aqui embaixo. Pra fazer os bichos, é assim, pra mim a cobra foi o mais fácil de fazer. Por mais que essa cabeça dela aqui seja um pouco chatinho, mas vocês vão ver quando eu mostrar pra vocês o passo a passo, que a cobrinha não é difícil de fazer, é bem fácil, por sinal. A gente só estica, marca e a parte mais difícil, digamos assim, mesmo é a parte da cabeça. A parte do macaquinho, qual que foi o problema? Eu não conseguia de jeito nenhum fazer essa cabeça do macaco. Então foi, ó, tá vendo que ele tá soltinho, ó, que ele não tá preso? Porque depois eu vou tirar ele daqui pra colocar na base de acrílico. O macaquinho foi um das minhas maiores dificuldades, assim. Porque eu não conseguia de jeito nenhum fazer a cabeça do macaco. Então eu decidi utilizar a cabeça do Mickey, de um molde até saiu, ó. Tá vendo? Aí depois eu só colo na base acrílica e a minha cunhada consegue utilizar pra outra coisa. Vou deixar ele aqui por enquanto pra eu terminar de gravar o vídeo pra vocês. Então, como eu não conseguia fazer a cabeça do macaco, o que eu decidi fazer? Eu decidi utilizar a cabeça de um molde que eu tenho aqui do Mickey pra fazer. Então esse daqui foi o único que ficou chapado na parte de trás. Que ficou assim mesmo, como se fosse um aplique. Porque eu usei o molde do Mickey pra fazer aqui a cabecinha dele. Porque foi a alternativa que eu encontrei pra poder fazer o macaquinho. Porque eu não acertei mesmo fazer a cabeça dele. Então, foi o único que eu usei molde. Os bichinhos aqui da parte de cima, nenhum eu utilizei molde. Eu vou ir deixando pra vocês aí, aqui na parte de cima, todos os tamanhos depois de seco que ficou os meus bichinhos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Só vou tirar o meu macaquinho daqui, senão ele vai acabar caindo no chão. Vou mostrar pra vocês como ficou o meu leão, ó. Tá vendo? Ele ficou todo inteirinho, só ó. Ele é frente e trás. Tão vendo? Então, ele dá super pra gente utilizar em lembrancinhas. Deixa eu tirar esse topinho aqui também pra mostrar os bichinhos pra vocês. Olha o elefante. Tá vendo que aqui também rachou? Isso daqui foi uma massa da Policol que eu tentei deixar de uma forma que não rachasse. Mas mesmo assim, na parte de trás ele rachou, mas pelo menos foi na parte de trás e não na parte da frente. Então, aqui todos eles eu conseguiria utilizar pra lembrancinhas. Deixa eu mostrar ele de frente pra vocês de novo. Aqui, qual foi a minha maior dificuldade pra fazer os bichos? Pra fazer os bichos, a dificuldade foi a proporção mesmo. Como eu fiz as cabecinhas, todas a mão e também o corpinho, todo a mão, eu decidi primeiro fazer a parte do corpo. Porque daí eu tinha o tamanho que o corpinho tinha ficado e só depois fazer as cabeças. Porque daí eu conseguia ter uma noção melhor. Porque eu tentei fazer as cabeças primeiro e depois fazer o corpinho e não deu certo. Ou meu bonequinho ficava muito cabeçudo, com um corpo pequenininho. Ou ele ficava com um corpo muito grande, com uma cabeça muito pequena. Então, não tava achando que tava ficando legal. Então, aí a dica é fazer a parte do corpo primeiro. Pelo menos pra mim foi o que adiantou e deixou o bichinho mais proporcional. Assim, em relação aos corpinhos, eu não achei tão difícil. Se eu for colocar em nível de dificuldade, o do leão foi o que demorou mais. Porque é o que tem mais detalhes, principalmente aqui dessa parte da juba. Mas o elefante e a girafa foi super rapidinho de fazer. Super simples a parte do corpinho. A parte que eu mais apanhei mesmo foi na parte da cabeça. Porque modelar a cabecinha, pra mim, foi um pouco difícil. Mas, assim, se a gente for eleger por nível de dificuldade, o leão é o que foi mais chatinho. E aqui na parte da velhinha, né? Que é o que falta. Foi super simples de fazer. Aqui é um isopor, metade de uma bolinha de isopor que eu coloquei. E colei em duas bases aqui, que eu cortei com um cortador. E aí aqui eu fiz um aplique normal. E depois coloquei um ferrinho no pezinho dele e grudei aqui nessa outra base. Então, assim, a velhinha pra mim foi o mais simples de fazer. Eu fiz rapidinho. E foi assim que ficou a composição de um todo do meu bolo. Então, não sei como eu posso melhorar essas falhas das próximas vezes. Mas, vou fazer vários testes pra ver como que eu posso, né? Abrir essas massas de uma forma mais simples e não ficar como ficou ali na minha base. Agora eu vou precisar fazer alguns testes, né? Pra saber como que eu posso deixar essa parte aqui da base. De uma forma que eu consiga deixar ela retinha, né? Lisinha, bonitinha. Sem a massa rachar, sem a massa quebrar. Eu ainda não quero investir em um cilindro. Porque eu não sei se vai dar certo, de fato, trabalhar com isso. Então, eu sei que o cilindro ajuda muito pra quem mexe, pra quem faz esse tipo de trabalho. Mas, é algo que eu ainda não sei se eu vou ter público pra isso. Então, quero ver alguma forma de abrir mais fácil essa massa. De fazer o bolo ficar de uma forma melhor. Sem precisar do uso do cilindro. Se eu achar alguma maneira, eu venho aqui compartilhar com vocês. E se vocês tiverem algumas dicas, pode deixar aqui nos comentários. Que com certeza vai me ajudar. E deixa aqui também, se você já fez topinho de bolo. E se você já fez bolo fake. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram aí nos primeiros trabalhos de vocês. Os bichinhos eu super amei. Eu super achei que eles ficaram lindos de verdade. Achei que eles ficaram fofíssimos. Mas, a minha maior dificuldade mesmo foi a parte do bolo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que esse vídeo aí possa mostrar pra vocês que nem sempre tudo que a gente vê ali na foto bonitinho. É de fato como está. Porque na foto a gente consegue camuflar muitas coisas. Mas, não teria como vender um bolo desse pra alguém. Porque não está apto, não está com uma qualidade legal pra ser vendido. Então, é preciso melhorar vários aspectos nele. Antes de começar a comercializar esse trabalho. Mas, quis mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou aqui no vídeo. E também de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigado por vir aqui assistir mais um vídeo. Também ativa o sininho das notificações. Porque vamos ter todos os bichinhos. Vou ensinar todo o passo a passo pra vocês. Os 5 bichinhos aqui no canal. Essa semana. Então, já ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem os vídeos. Se vocês quiserem aprender os bichinhos. O passo a passo manual de cada um deles, tá? É isso. Um grande beijo pra todos vocês. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!